Faz o Hulk, Hulk sentando de quarto Faz o Hulk, Hulk sentando de quarto Kevin ou Chris, manda pra lá Té espelhado, cama redonda, faz o movimento Quarto selado, fogo na bomba, fumaça no vento De frente, de lado, por cima, por baixo, gemendo baixinho Com amor e com carinho Faz o Hulk, Hulk sentando de quarto Bem no chup, chup, babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Faz o Hulk, Hulk sentando de quarto Bem no chup, chup, babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Té espelhado, cama redonda, faz o movimento Quarto selado, fogo na bomba, fumaça no vento De frente, de lado, por cima, por baixo, gemendo baixinho Com amor e com carinho Faz o Hulk, Hulk sentando de quarto Bem no chup, chup, babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Faz o Hulk, Hulk sentando de quarto Bem no chup, chup, babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Faz o Hulk, Hulk sentando de quarto Faz o Hulk, Hulk sentando de quarto Diga, 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 diga Que vem o Chris, manda pra ela Tá espelhado, cama redonda, faz o movimento Quarto selado, fogo na bomba, fumaça no vento De frente, de lado, por cima, por baixo, gemendo baixinho Com amor e com carinho Faz o Hulk, Hulk sentando de quarto Bem no chup, chup, babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Faz o Hulk, Hulk sentando de quarto Bem no chup, chup, babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Tá espelhado, cama redonda, faz o movimento Quarto selado, fogo na bomba, fumaça no vento De frente, de lado, por cima, por baixo, gemendo baixinho Com amor e com carinho Faz o Hulk, Hulk sentando de quarto Bem no chup, chup, babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Faz o Hulk, Hulk sentando de quarto Bem no chup, chup, babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Faz o Hulk, Hulk sentando de quarto Faz o Hulk, Hulk sentando de quarto Bem no chup, chup, babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Faz o Hulk, Hulk sentando de quarto Bem no chup, chup, babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Teste de joelhado, cama redonda, faz o movimento Quarto selado, fogo na bomba, fumaça no vento De frente de lado, de frente de lado De lado, por cima, por baixo, gemendo baixinho Com amor e com carinho Faz o Hulk, Hulk sentando de quarto Bem no chup, chup, babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Faz o Hulk, Hulk sentando de quarto Bem no chup, chup, babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Mais um Hulk, Hulk sentando de quarto Faz o Hulk, Hulk sentando de quarto Vem no chup, chup, babado e molhado Kevin ou Chris, manda pra lá Tá espelhado, cama redonda, faz o movimento Quarto selado, fogo na bomba, fumaça no vento De frente, de lado, por cima, por baixo, gemendo baixinho Com amor e com carinho Faz o Hulk, Hulk sentando de quarto Bem no chup, chup, babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Faz o Vuk, Vuk, Santando de quarto Bem no chup, chup, babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Tá estrelado, cama redonda, faz o movimento Quarto selado, fogo na bomba, fumaça no vento De frente, de lado, por cima, por baixo, gemendo baixinho Com amor e com carinho Faz o Vuk, Vuk, Santando de quarto Bem no chup, chup, babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Faz o Vuk, Vuk, Santando de quarto Bem no chup, chup, babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Faz o Vuk, Vuk, Santando de quarto Faz o Vuk, Vuk, Santando de quarto Giba, giba, gega, gega, gula, guba, gega, gula Giba, gula, diga, gula, gula Tела espelhada, cama redonda, faz o movimento Quarto selado, fogo na bomba, fumaça no vento De frente, de lado, por cima, por baixo, gemendo baixinho nova Amor e com carinho Faz o Vuk, Vuk, sentando de quarto Bem no chup, chup, babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Faz o Vuk, Vuk, sentando de quarto Bem no chup, chup, babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Tá esvelhado, cama redonda, faz o movimento Quarto selado, fogo na bomba, fumaça no vento De frente de lado, por cima, por baixo, gemendo baixinho Com amor e com carinho Faz o Vuk, Vuk, sentando de quarto Bem no chup, chup, babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Faz o Vuk, Vuk, sentando de quarto Bem no chup, chup, babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Faz o Vuk, Vuk, sentando de quarto Faz o Vuk, Vuk, sentando de quarto Bem no chup, chup, babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Faz o Vuk, 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 sentando de quarto Bem no chup, chup, babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Tá a escolher do cama retendo a paz do movimento Quarto gelado, fogo na bomba, fumaça no vento De frente, de lado, por cima, por baixo, gemendo baixinho Com amor e com carinho Faz o Vuk, Vuk, sentando de quarto Vendo chup, chup, babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Faz o Vuk, Vuk, sentando de quarto Vendo chup, chup, babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Faz o Vuk, Vuk, sentando de quarto Faz o Vuk, Vuk, sentando de quarto Vendo chup, 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 chup Que vem o Chris, mana pra illa Tá espelhado cama redonda faz o movimento Quarto selado, fogo na bomba, fumaça no vento De frente, de lado, por cima, por baixo, gemendo baixinho Com amor e com carinho Faz o Vuk, Vuk, sentando de quarto Bem no chup, chup, babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Faz o Vuk, Vuk, sentando de quarto Bem no chup, chup, babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Teste orelhado, cama redonda, faz o movimento Quarto selado, fogo na bomba, fumaça no vento De frente, de lado, por cima, por baixo, gemendo baixinho Com amor e com carinho Faz o Vuk, Vuk, sentando de quarto Bem no chup, chup, babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Faz o Vuk, 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 sentando de quarto Bem no chup, chup, babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Faz o Vuk, Vuk, sentando de quarto Faz o Vuk, Vuk, sentando de quarto Bem no chup, chup, babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Faz o Vuk, Vuk, Santando de quarto Vem no chup, chup, babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Teste oelhado, cama redonda, faz o movimento Quarto selado, fogo na bomba, fumaça no vento De frente, de lado, por cima, por baixo, gemendo baixinho Com amor e com carinho Faz o Vuk, Vuk, Santando de quarto Vem no chup, chup, babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Faz o Vuk, Vuk, Santando de quarto Vem no chup, chup, babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Faz o Vuk, Vuk, Santando de quarto Faz o Vuk, Vuk, Santando de quarto Vem no chup, chup, babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Faz o Vuk, 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 Santando de quarto Vem no chup, chup, babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Teste oelhado, cama redonda Faz o movimento Quarto selado, fogo na bomba Fumaça no vento De frente, de lado, por cima, por baixo Gemendo baixinho Com amor e com carinho Faz o Vuk, Vuk, Santando de quarto Vem no chup, chup, babado e molhado Vem no 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 chup, babado e molhado Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri